Ainda sobre a visita de Fábio Baqueretti até o Flotone, o prefeito Daniel Sucupira informou aos secretários sobre os estragos causados pelo temporal no fim de semana. E que a cidade precisa de ajuda com atendimentos e suprimentos. O governo do estado se comprometeu em ajudar. Já liguei para o nosso comando central da Defesa Civil, que já disponibilizou o primeiro caminhão de ajuda humanitária e já vai disponibilizar o novo, além das vacinas de Patitiá, que já foi solicitado. A nossa equipe já está providenciando o envio. Então, uma ação rápida para que a gente amenize esse sofrimento todo que as chuvas causaram aqui na sua região. E o estado de Minas, obviamente, estará pronto a atendimento a essas necessidades.